Ei, ei, eu tô indo pro topo, por favor não se ilude não Essas bitch interesseira me chamam de rude Eu sei que essas vadias só querem o meu cash No corre do milhão, eu ativo o modo flash Fake beats, só querem dar uma mamada Nossa gangue, na contenção só anda armada É tiro no fake, é tiro nos copos Mano na minha cinta, eu tenho uma gló Mano na minha cinta, eu já saco uma gló Mano você não consegue ter o meu swag Eu sou o mais raro, paparazzi que é meu flash No corre das notas, eu tô traficando kit Ultimamente o pai tá andando chique Século 21, onde tudo é comum Fabricando notas pra não se tornar mais um Fazendo esse corre ao lado dos verdadeiros Sem tempo pra perreco, eu só corro pelo certo Muitas track, tomou cada no meu pente Vários hit, cobro fit, pussy beat não resiste Eu não quero amigos, quero money pra minha banca Tô usufruindo, pussy boy já se expanda Tô tirando uma, tô de férias em Cancun Tô pisando fofo no meu pé, tem Jordan Sempre inovando, eu me sinto playboy carne O pluma decidiu, faço isso de freestyle Ei, ei, faço isso de freestyle Ei, ei, faço hit de freestyle Ei, ei, mano eu tô fugindo dos copos Mano eu só dou bloco nos ops Ei, ei, mano você é pussy boy Ei, ei, vocês só falam de glock Ei, ei, mano eu tô fugindo dos copos Ei, ei, mano eu só dou bloco nos ops Ei, ei, mano você é pussy boy Ei, ei, vocês só falam de glock Ei, mano eu tô fugindo dos copos mouse graphical Transcrição e Legendas Pedro Negri